Voltamos a igreirinha, a gente também que baixa muito lindo aqui, espero que vocês gostem É tão triste que estamos com essa pilosa A gente vai atravessar um riozinho aqui, tem uma escasa inforturante nele Esse aqui pescado Esse aqui Moleque Olha só Pestinha boa Mais um pedaço aqui, esse pedaço aqui No finalzinho da serra, o caminho está subindo Está subindo Saírem do perador Põe a malha Desce Mas vai dar certo, não é verdade Minha hospedagem aqui é uma produção, é igual de São Paulo, é baratinho São Paulo R$ 400,00 um pedaço É um pedaço do domingo, deve fechar a minha frente Não faz isso para não, meu amigo Me ajuda aí, né? R$ 500,00 um pedaço do ônibus R$ 130,00 que agora está indo na flea frente Vai ir aí Parece igual o Kiko One S Para acabar o check late Vai ter uma serrinha aqui, subir Tá Passar o riozinho para comentar aí com vocês Quarenta por hora Vocês estão escondendo por hora Eu vou passar Vou ter que passar por aqui Você sai do pedaço, olha o que você sai do pedaço Aqui É um radar de 80km por hora Eu acho que é necessário Para conseguir o pedaço Não tem bem a velocidade Tem que ser um pouco mais para baixo Mais uma tombada aqui Estou vendo Estou vendo Calma estou vendo Tem que estar Olha Estou vendo Não conseguiu tomar não É, não é tão bom não Olha aqui esse Carro da Renault Então vai descendo que vai descendo ali Vamos ver Nossa vista dessa não interessa não Estou a 110km e vista aqui na minha frente Olha lá Me ferrou Tem que segurar tudo aqui Vamos virar uma 360km Aqui na nossa direita Tem um acesso assim Que está acesso a um local no Rio Que é uma ilha Tem uma casa bem bonita em cima dessa ilha Olha o rio Estão aqui ó Olha aqui ó Olha Umas casinha fluturante aqui Não sei se é pescador Agora vamos subir Olha aqui Não sei se é pescador Agora vamos subir veículo Acabou de subir a serra Na tua esquerda, o posto do Deste, mais que recomendado, mascareta a hora, 2.540 passados, olha aí que a rua é forte, só tá um linha corajosa aí, pedal, o trem tá até subindo aí, eu tô aqui a 90 km por hora, ela tá subindo atrás de mim, a velocidade, 100 km por hora, 105 km por hora, é porque na imagem não mostra que é subida, mas é subida, subida e subida é forte, vocês tem noção porque é subida, vamos caminhar aqui, e aí 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 o e aí Mas tem um espírito Aqui já tá bom Fique um abraço A todos os caminhões do Brasil A gente sabe que Quem tá fora Quem não tem conhecimento do caminhoneiro Quem não conhece a vida de caminhoneiro Não dá muito valor Como deveria dar Olha, no meu caso Que eu conheço A vida de caminhoneiro Pertence a dois grupos de caminhoneiros Nosso parque É dois grupos de caminhoneiros Se controlamos com eles A gente vê as As dificuldades que Não é do trabalho deles não A gente tem tudo dinheiro É por amor mesmo que faz Amor a profissão Como eles sempre Quem não tem que ser uma profissão Pro canal do RockRosh Pra ver o que o cara é Mas ele Trabalha com caminhão Porque gosta de trabalhar com caminhão Aqui Aqui dá bem um abraço A todos os caminhoneiros do Brasil Especialmente ao Humberto Brasil O famoso 001 Do nosso grupo GPA Amigo marinheiro Do meu amigo Tudo pobre Nosso Chorãozinho E a todos Da estrada aí O que começa Todo mundo aqui Agora você me dá uma licença Vamos fazer um retorno aqui Porque a parada aqui é obrigatória Para almoço Na churrascaria do terço No itens E é Obrigado por almoçar aqui Todos vocês Fiquem com Deus Um abração Até o próximo